Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia, se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Vitória e Mirassol, Série B do Brasileirão, Vitória vem como favorito, primeiro na classificação geral, segundo na classificação casa. O que eu vejo aqui de interessante é um lei Mirassol e também um lei goleada do Vitória, porque o Mirassol não é um time que toma muitos gols, não é um time que sofre goleada, o Vitória também não é um time que marca muitos gols. E aí como que a gente valida essa informação, a gente tem o nosso painel interativo aqui que tem todos os jogos e eu vendo aqui Vitória, a maioria são under 2,5, a maioria dos jogos do Mirassol são under 2,5 e o nosso modelo aqui também aponta um lei Mirassol. E para quem gosta de fazer lei correct scores ou eventos raros, alguma coisa assim, você pode usar isso daqui como um suporte para ver quais são os placares também mais repetidos. Vamos para o outro jogo também, agora hoje mesmo, Borussia Dortmund e Heidenheim. Borussia Dortmund no campeonato alemão começou um pouco mal, a gente já sabe o final de sempre, né? Borussia é vice e o Bayern é campeão, mas o Borussia vai tentar começar uma race um pouco melhor, né? Então lei Heidenheim e também over 1,5 FT pelo padrão dos dois times de marcar muitos, 90% dos últimos 10 jogos lei é over 1,5 FT. A gente vai para o outro jogo agora no sábado, Goiás Internacional, o Internacional está um pouco de ressaca da classificação da Libertadores, não deve colocar o time titular, o Goiás jogando em casa ao 15º, jogando na classificação geral também ao 15º, não deve ter muito gás, são dois times bem under, 50% dos jogos under 2,5 FT e 20% dos jogos só over 2,5 FT do Goiás, então acho bastante interessante. Outro jogo que a gente vai acompanhar, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, muito mais interessante um lei Atlético Mineiro, pelo fato de que o Atlético Paranaense tem uma média de pontos jogando em casa bastante interessante comparado com o Atlético Mineiro, que tem uma média de pontos muito próxima a 1, tá? E se você não sabe o que é lei, o que é beck, a gente faz na Betfair, tá? A gente tem vídeo aqui explicando e aí para os seguidores a gente tem condições especiais, bônus de até R$200,00 de boas-vindas, tá? Se você acha que existe uma casa que limita, a Betfair Exchange não limita, vencedores são bem-vindos. Se você quer uma casa de aposta tradicional, tem a Betfair Sports também, com bônus também de R$200,00, tá? Vamos para outro jogo, Botafogo e Flamengo, Botafogo, líder do Brasileirão, eliminado na Sul-Americana, deve vir com um gás todo, então eu vou de lei Flamengo e também over no MFT, mesmo o painel não apontando aqui, porque isso não é tip, isso daí é um comportamento que eu quero buscar no live. Se o Botafogo estiver pressionando e o Flamengo estiver jogando com aquele estilo de calça jeans molhada, tentando derrubar o técnico, eu acho que pode ser interessante aqui um over 1,5 e também um lei Flamengo, tá? É uma odd bastante interessante. Real Sociedad e Granada, Real Sociedad virou um time de prateleira lá no Campeonato Espanhol. Aqui de vitória, 1,49, uma odd bastante estranha, um time que tem empatado muito, porém o Real Sociedad tem uma qualidade boa, vem fazendo uma sequência de jogos bons e o Granada jogando fora de casa vem muito mal. É óbvio que o Campeonato Espanhol começou agora, então, para ser mais conservador, como a gente já busca aqui no canal, um lei Granada, acho bastante interessante. Outro jogo do Campeonato Espanhol, Real Madrid e Getafe. Real Madrid também grande favorito, vou de lei Getafe, sem muito mistério. Adoraria entrar aqui no lei goleada Real Madrid, mas vai depender muito como o Real Madrid vai entrar. O Real Madrid tem ganhado alguns jogos aí no Campeonato Espanhol, sem jogado com muita vontade, né? Sem muita vontade. Mas eu acho interessante aqui um lei Getafe, é uma odd interessante para a Beck no Real Madrid, mas tem que ver a vontade que o time vai entrar. Outro jogo do Campeonato Inglês agora, Manchester City e Fulham. Manchester City vem como grande favorito, uma odd pornográfica aqui de 1,17. O Fulham é um time ruim, porém não é um time que vai brigar para não cair, é um time que surpreendeu na última edição da Premier League, ficou lá no meio de tabela, quase brigando por uma Champions League por alguns momentos. E então eu vou aqui de over 1,5 se a odd permitir e também um lei Fulham se o City começar amassando. Se o City não começar amassando e começar só tocando bola sem penetrar, é muito perigoso, tá? E o que eu vou ficar de olho também é o lei goleada. Se você não sabe o que é lei goleada, a gente tem vídeo aqui também explicando. Por quê? O City sem o De Bruyne não é aquele City matador. O City sem o De Bruyne não goleia todo jogo. Então pode ser uma odd bastante interessante, tá? Vamos para o outro jogo do Campeonato Inglês. Chelsea e Northam Forest também, lei Northam Forest over no EME FT. Mesmo o cenário aqui do jogo anterior, o painel não está demonstrando, eu quero buscar isso no live. O Chelsea parece que está acertando um pouco, até o Sterling está jogando bola. E aí você vê que o Chelsea pode vir aqui com uma odd de favorito, mais 1,41. Eu me recuso a colocar back num time que tem Sterling numa odd de 1,41. Vamos para o outro jogo do Campeonato Inglês, Burnley e Tottenham. Tottenham vem como favorito jogando fora de casa, parece que deu um gás esse novo treinador do Tottenham. E eu acho que over no EME FT é bastante interessante. Tottenham tem um histórico aqui bem favorável de 100% dos últimos 10 jogos. O Burnley também 80% dos últimos 10 jogos. Lembrando, o Burnley tem um histórico de bastante gols, mas mais porque toma, não porque faz. É um time bem fraco que deve brigar para não cair. Então fica de olho. Se o Tottenham ficar só amassando, talvez é melhor você entrar no back Tottenham ou no lay Burnley. Agora se o Tottenham ficar exposto e gerando contra-ataque do Burnley, aí o over parece ser bastante interessante. Outro jogo do sábado, Bayer Leverkusen-Darmstadt. Darmstadt recém promovido da Bundesliga 2. Eu acho interessante aqui um lay Darmstadt. O Bayer Leverkusen está com uma odd também bastante pornográfica, mas acho uma odd bastante tranquilinha de trabalhar. O Bayer Leverkusen vem numa sequência ótima de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. E eu acho que o Darmstadt vai brigar para não cair nessa Bundesliga 1. Vamos para o outro jogo. Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique. Bayern de Munique vem sempre como favorito na Bundesliga. jogando fora de casa, jogando dentro de casa. O que eu acho aqui é interessante. Lê goleada a Bayern de Munique. O Bayern de Munique jogando fora e no campeonato alemão, igual o Real Madrid, parece que não tem muita vontade. Então, lê goleada a Bayern de Munique e over no EME FT, acho bastante interessante. Lê goleada não é para ficar o jogo inteiro. Talvez para pegar uma possível correção. Vamos agora para domingo. Série B, Vila Nova e Série B. Eu vou de lei e Série B. Vila Nova vem jogando bem. Sexto colocado na classificação geral. Vamos também para o Atlético de Madrid e Sevilha. Lei goleada do Atlético de Madrid. Goleou no último jogo. Ainda bem que a gente não colocou lei. Mas o Atlético de Madrid não deve golear agora o Sevilha. É um time forte. É um time que deve brigar lá pelos top 5, top 6. Não acho que o Atlético de Madrid vai vencer com tanta facilidade. Vem numa race interessante, mas acho muito difícil. De novo, é uma ode para pegar correção. Não é para ficar até o final do jogo. Vamos para o outro jogo. O Sassu e o Barcelona também lei goleada. O Barcelona vem sempre como favorito no Campeonato Espanhol. Contra qualquer time, exceto o Real Madrid e o Atlético de Madrid. E o mercado sempre precifica uma goleada bastante interessante. O Sassu não tem nenhuma goleada nos últimos 10 jogos. O Barcelona tem 3. Mas lembrando que o último jogo que foi goleada foi 4x3. Não foi um passeio do Barcelona. E o Barcelona está jogando fora de casa de novo. Acho muito difícil o Barcelona golear. É um time que está se montando, reconstrução. Agora ganhou o Campeonato Espanhol. Mas ainda não está engrenando e encantando. Então acredito que lei goleada pode ser interessante. Porque o mercado sempre precifica o Barcelona muito favorito. Se o Barcelona não estiver jogando como extremo favorito que o mercado precifica. Pode ter uma correção aqui de lei goleada. Arsenal e Manchester United. Vamos ver esse jogo aqui no nosso painel interativo. Arsenal e Manchester United. Vamos voltar aqui e ver no nosso painel interativo. Para ver como que o mercado está precificando essas odds. E como que o próprio painel nosso diz. Ele diz que é uma oportunidade de lei do Manchester United. Uma tendência de over HT. E tendência de over 0.5 FT. Caso o primeiro tempo seja 0x0. Você vê dois times aqui com bastante. Over 0.5 e over 1.5. A média de pontos do Arsenal é bem interessante. Enquanto o do Manchester United não é tão interessante. Mas vale lembrar. É começo de campeonato. Então eu vou no gols. Talvez buscar esse over 1.5 já no primeiro tempo. Se tiver comportamento. E fazer uma free bet ou esperar até o final. Vamos para o outro jogo. Hamburgo e Hansa Rostock. Pela série B da Alemanha. O Hamburgo vem bem. Vem líder do campeonato. Eu vou de lei e Hansa. E também over 1.5 FT. E aí a gente vai para o último jogo. Besiktas e Sivaspor. No campeonato turcão. A gente vai de Lace e Sivaspor. Besiktas não começou muito bem. E também de over 1.5 FT. Aqui está 0. Porque eu estou gravando esse vídeo na sexta. As odds ainda não estão disponíveis. Mas eu validei no nosso painel interativo. Se você quer acessar o nosso painel interativo. A gente tem o link aqui na descrição. Do nosso grupo do Telegram. E se você gostou deixa um like. Se não gostou deixa um dislike. Forte abraço. Até a próxima.